Olá pessoal, sou Lione Oliveira do canal Lione Oliveira Prantas Vida Verde. Estou aqui no Rio Grande do Norte, estou no interior, em um sítio. E nessa região encontramos muitos cactos, muito. E aqui está essa espécie, é um cacto grande. Está bem sofrido, desidratado. Aqui é uma região que chove muito pouco, né? Olha o chão. Muitas pedras, mas eles são resistentes, estão aqui. Esse aqui é um cacto conhecido aqui na região pelo nome de Chique-Chique. É um cacto com os espinhos muito grande. Olha só que enorme. Tem muito nessa região. Muito mesmo. Vou mostrar para vocês alguns que encontrei. Olha só. Estou andando com cuidado, porque encontramos espinhos pelo chão. Está bem sofrido esses cactos. Ele coloca flores lindas na época da floração. Coloca frutos. Eu já comi, quando criança, frutos desse cacto. O fruto tem uma polpa na cor pink, com as sementes pretas. E é bastante doce a polpa do fruto desse cacto. Tem bastante. Tem muitos maltratados. Encontramos muito mesmo por aqui. Olha só. Desidratados. Por falta de chuva, né? Aqui tem um pé que está com algumas flores. Querendo abrir. Olha só. Olha só. E tem um leve perfume. Um perfume bem suave das flores. São bem bonitas. É uma região muito castigada, gente. Uma região que chove muito pouco. Olha só que deserto. Mas como os cactos são bem resistentes, né? Suporta, mesmo assim, sofrido, desidratado. Chego a morrer. Aqui tem um galho já morto, né? Praticamente. Mas é isso, né? Então é isso. Um pequeno vídeo para mostrar aqui essa parte que eu estou passando, né? Já passei por várias partes aqui no Rio Grande do Norte. Aqui tem esse tipo de cacto. Em outras partes tem outros tipos diferentes. São grandes. São bem legais. Então é isso. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver. Olha só. Poucas árvores resistem à falta de chuva. Essa árvore é um pé de algaroba. Ela resiste bastante à falta de água. Aquele pequenininho verde que vocês estão vendo lá no fundo é um pé de pereiro. Também é uma planta bem resistente que vive, né? Vive no limite por falta de água. Mas para vocês verem, né? Os cactos vivem em um chão assim, bem sólido. Com bastante pedras. E às vezes a gente cultiva eles em casa, né? Tem todo aquele cuidado, toda aquela dedicação. Às vezes chega até a matar eles, né? Por excesso de água. E eles aqui vivem assim, olha só. Que árido, né? Esse chão sólido. Seco. Totalmente seco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.